Morador, arma tocaia, para flagrar o quê? O bandido. O larápio, o pé sujo, ele persegue o autor, recupera os objetos. Sabe onde aconteceu isso? Ali, em Paranaíba. Alex Santos. E um homem de 35 anos demonstrou um furto de cadeiras de fio e rede de descanso em sua residência no bairro Jardim América, na madrugada desta segunda-feira aqui em Paranaíba. O homem havia percebido que teve os furtos em sua casa e, nesta madrugada, acabou conseguindo surpreender a autora dos delitos e identificá-la para a polícia. Segundo o boletim de ocorrência, o homem contou aos policiais que sua casa vem sendo alvo de uma pessoa que estava efetuando pequenos delitos, furtando uma cadeira e uma rede de descanso em dias anteriores, nos dias 26, 27 e 29 de março deste ano, inclusive riscando seu veículo. E após estes acontecimentos, o homem disse ter ficado mais atento durante o período noturno. E nesta madrugada, ele acabou deixando uma cadeira amarrada e percebeu alguém puxando a cadeira. Ainda segundo a vítima, até se levantar e abrir a residência, a mulher acabou fugindo em uma motocicleta Honda PIS, sendo acompanhada pela vítima até uma mata, sendo também perdida de vista e deixando durante a fuga a motocicleta no local. A moto foi encaminhada pela polícia militar até a delegacia de polícia civil para registro e providências. E durante a vistoria no interior do baú dessa moto, os policiais localizaram um contrato com uma empresa de telefonia em nome de uma mulher. Por volta das seis da manhã desta segunda-feira, foi realizada diligências na residência da suspeita, localizada na rua Marco Antônio Rodrigues de Preitas. E olha, no local foi verificado que o portão de entrada estava destrancado, assim também como a porta da frente da residência aberta. Ainda conforme a ocorrência, foi possível verificar uma rede de cor laranja num sofá semelhante à relatada pela vítima, bem como na área dos fundos uma cadeira de fio de cor vermelha. Após as deliberações com o delegado de polícia civil, foi feito o recolhimento desses objetos e entregue até a vítima, que reconheceu também todos os seus pertences.